Cores Aprenda as cores com um bolo de areia cinética colorida Poggy! Poggy! Temos um problemão! Olá Poggy! O que aconteceu? Amanhã é aniversário da Jenny! Tem razão! E vamos fazer uma festa de aniversário! Mal posso esperar! Mas eu tava fazendo bolo de aniversário e... Eu deixei o bolo cair... Eu queria deixar a Jenny feliz! Quê? Não se preocupe Poggy! Você pode fazer outro bolo! Mas a festa é amanhã! Você acha que eu consigo terminar a tempo? É claro! Se trabalharmos juntos, podemos terminar antes da festa! Vamos logo Poggy! Poggy! Me espera! Azul! Azul! Poggy! Me espera! Poggy! Poggy! Me espera! Poggy! Me feeder! A Brahz!но! Poggy! Mearesber! Verde 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 Amarelo 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 Laranja Laranja Vermelho 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 Branco 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 Amarelo Vermelho Rosa Verde Absolut Arco-íris Arco-íris Tadá! Prontinho! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Uau! Uau! Mas que bolo maravilhoso! Obrigada, pessoal! Feliz aniversário, Jenny! Parece delicioso! Vamos cortar igualmente e dividir! Assim, desse jeito! Corta uma vez... Corta duas vezes! Viraram quatro pedaços iguais! É o seu aniversário, então é você primeiro! Um pedaço! Obrigada! É o meu favorito! Cenoura! Aqui, Poki! Um pedaço pra você! Uau! Eu quero comer tudo! Mas é aniversário da Jenny, então eu vou me controlar! Pinkfong! Aproveite! Uau! Que bolo colorido! Parece tão delicioso! Obrigada, Rougy! E por último, um pedaço para mim! Está tão gostoso! Eu vou comer tudinho! Feliz aniversário, Jenny! Tenha um dia maravilhoso! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube!